A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira dança chama-se o Contrabandista. É uma dança que evoca os tempos do pequeno contrabando entre o tabaco, entre o Algarve e a região vizinha da Andaluzia, nomeadamente o contrabando de tabaco e de café. É isso que é referido neste baile de roda, que se chama precisamente o Contrabandista. Roda formada em redondinha para o Contrabandista, baile de roda. Roda formada em redondinha para o Contrabandista, baile de roda, que se chama precisamente o Contrabandista, baile de roda. Roda formada em redondinha para o Contrabandista, baile de roda, que se chama precisamente o Contrabandista, baile de roda. Roda formada em redondinha para o Contrabandista, baile de roda. Roda formada em redondinha para o Contrabandista, baile de roda. Obrigado.